Depois de 63 anos de funcionamento, a Ford Cavalcante e Primo, uma das empresas mais conceituadas e como concessionária da região do Nordeste, se tratando da Ford, uma das empresas conceituadas até mesmo a nível nacional, encerrou de fato esta semana as suas atividades em Cajazeiras. A gente traz agora no programa Olho Vivo a palavra do empresário José Cavalcante, que foi um dos grandes desbravadores da Ford no sertão da Paraíba e, por que não dizer, na Paraíba e também em estados circunvizinhos no Nordeste. O empresário José Cavalcante confirma o fechamento da Ford e agradece a todos os clientes e colaboradores. Vamos acompanhar no programa Olho Vivo. Uma moeda de conhecimento de todos, a Ford do Brasil resolveu fechar suas fábricas dia 11 de janeiro de 2021. Por esta razão, está sendo encerrada as nossas atividades Ford em Cajazeiras. Deixamos aqui os nossos sinceros agradecimentos aos nossos clientes, amigos e funcionários pelos 63 anos de boa convivência e muitas conquistas, inclusive de extinção empresariais, recebido do próprio presidente da Ford em reconhecimentos pelos nossos serviços prestados aos nossos clientes. A todos, o meu muito obrigado. Esse foi o pronunciamento do empresário José Cavalcante confirmando o fechamento da Ford. Após confirmar o fechamento da Ford Cavalcante Primo, a empresa colocou alguns tapumes de madeira, como se fosse haver alguma reforma, algum tipo de ampliação ou algum ajuste na sua estrutura física. Circulou nos bastidores a informação de que a agência da Caixa Econômica Federal funcionaria no prédio da Ford. Porém, a nossa produção contactou também com representantes da Caixa na Paraíba e a informação que obtivemos é de que não há nenhuma certeza de que realmente a Caixa Econômica Federal passe a atender também no prédio da Ford. Até então, o que é público e foi veiculado, inclusive, na TV Diário do Sertão, é de que a superintendência da Caixa Econômica Federal já fez a solicitação à gerência nacional para ampliação. Como o prédio atual da Caixa não dispõe de espaço físico para atender toda a clientela, a Caixa realizará uma licitação para que um prédio seja alugado e que a Caixa Econômica passe a funcionar em uma nova estrutura, em uma nova agência. Porém, até o momento, não há nenhuma certeza de que o prédio onde funcionou durante os 63 anos a Ford Cavalcante Primo seja realmente o prédio onde funcionará a nova agência da Caixa Econômica Federal.